Olá alunos do terceiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Alexi, vamos agora para a nossa aula 2 da unidade 6, página 72, tá bom? Nós vimos nessa unidade, nós vimos fantasias, costumes, não foi? Então que eu tenho Witch, Princess, Ninja, Pirate, Fairy, Little Red Riding Hood, Polesman e Cowboy. Nós vimos também diversas outras fantasias que estão nas páginas anteriores, tá bom? Só que nessa lição, tem o que eu tenho aqui. Que fantasia eles querem usar? Escute e pinte as escolhas deles, tá bom? Maria e Christian estão comprando fantasias para o baile de Máscara. Então aqui estão na frente de todas as fantasias que tem na loja, né? A Maria vai falar da seguinte forma. There is a fairy, a princess, a witch, and Little Red Riding Hood, costumes. I choose the Little Red Riding Hood, costumes, for the masquerade. What about you? Christian, there is a ninja, a cowboy, a pirate, and a policy man, costumes. But I want to wear a pirate, costumes. Ok? Da Maria, ela visualiza todas as fantasias que tem na vitrine e escolhe uma. Ela escolheu Little Red Riding Hood. Qual é a fantasia que ela escolheu? Little Red Riding Hood. Chapeuzinho e o vermelho. Mas depois ela pergunta para o Christian, que ele também faz uma leitura de todas as fantasias que tem. Ninja, Pirate, Policeman e Cowboy. Mas ele decide usar a Pirate. Qual é a fantasia de Pirate? Pirata. Então você vai pintar a fantasia do Christian, que ele escolheu foi de Pirata. Pirata e a da Maria Little Red Riding Hood. Ok? Faço essa lição para a gente poder completar aqui na página 73. Aqui na página 73, você tem o mesmo diálogo. Ouça o diálogo novamente e complete as frases. Então aqui você tem o que a Maria falou e o que você tem o que o Christian falou. Você vai completar com as seguintes palavras. Look, Daddy, Is. Você vai completar com o verbo to be, Is. I-S. A fairy, a princess. Você vai escrever a palavra princess. É só olhar lá na outra página que você tem a palavra princess. Ok? Continuando. A witch and little red riding hood. Customers. 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 A palavra que você vai completar. Olha como se escreve costumes. Customers. Ok? I choose the little red riding hood. Customers de novo. Ok? Só que aqui está no plural. Customers. E aqui, custom. Só com um E no final. For the masquerade. Masquerade. Ó. Masquerade. What about you? Ele fala. There is a ninja. Você vai escrever a palavra ninja. Continuando. A cowboy. A pirate. And a policyman. Tudo junto. Policyman. Customers. Olha o plural. But I want to wear the pirate, pirate costume. Ok? And you. E você? Que fantasia você gostaria de usar no baile de máscara? Você vai desenhar a sua fantasia nesse espaço aqui no baile de máscaras. Tá bom? Continuando. Você tem aqui na página 75. Tá? Na página 75. Nós vamos ter que ir lá para a página 137. Para ver o que você vai fazer. Tá? Na página 137. Olha só. Você tem várias fantasias. Peças de uma fantasia. Duas fantasias. A do menino e a da menina. Você vai recortar. E vai colar nas crianças. Lá na página 75. Ok? Então você vai na página 137. Recorta essas figuras. Essas peças de fantasia. E vai colar aqui. Nas crianças. Tanto no menino. Quanto na menina. Tá bom? Então essa foi a finalização da nossa unidade 6. Façam a revisão do vocabulário. Das palavras. Das fantasias que nós aprendemos. De todas as palavrinhas novas. Não esqueçam de sempre ler e rever todas as aulas. Para poder aprender e fixar muito melhor as palavrinhas. Logo a gente volta para outra atividade. Grande abraço e até a próxima.